Então galera, é o seguinte, olha só, acabei o meu vídeo aqui do Dead Island 2, o jogo tá delícia, eu quero avisar os senhores, é importante o aviso, mas eu tive que censurar algumas coisas do jogo, é gore em geral, porque o YouTube saca como que é, então peço que os senhores compreendam, mas foi necessário, porque, né cara, eu não quero que o YouTube jogue o meu vídeo no lixo, aí não né galera, aí não pode, ó, vídeo bonitinho, mas é isso aí galera, é nóis, bom vídeo mano. Olha aí galera, estamos em Beverly Hills, vejam só, sua mansão, é um bairro lá de Los Angeles, Beverly Hills, esse aqui é o Dead Island 2, aí galera, vai vendo ó, olha o style do zumbi, olha aquela casinha lá em cima, humilde, que é isso mano, que delícia, ó maluco, vem, o cara fedendo, cheio de mosca, segura o grosso, ó a polícia SWAT, olha os caras da polícia aqui, ó galera, calma aí, ó, Essa aqui é morder, ó, e esse aqui, vem, ó aí galera, voadora no peito, ó, calma aí mulher, essa aqui é corredora, ó, Olha, vem pra cima aqui, tá vindo aí galera, hein, tem um de pijama aqui, véi, e essa casa aqui, peraí, 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 ó, 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 que da hora, véi, peraí, Pera aí mulher, tá vindo mais uma, opa, e você vai atacar? Ataca, vem, bora, vai mulher, mano eu bati nela, o olho seu pra fora e tá balançando, coitada, ô louco mano, Vem, 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 esse já era, vamos pegar esse aqui agora, ó, 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 esmaga, deixa eu ver as armas aqui, pegar essa faquinha, eu tenho um facão, uma katana, mano, eu vou picar os bichos, E olha aqui, o sangue com ray tracing, ah, eu tô ferrado, mas esse vídeo aqui, vai ser banido em mais de 100 países, Ó, a parada é chata, ó, eu comi um docinho, cheio de coisa pra pegar, eu tô nas mansão cara, eu vou saquear a mansão, Cadê a cadeira aqui ó, peraí, cadê a cadeira, olha a cadeira lá, Aí galera, ó, aquela droga de zumbi que tá aqui em São Paulo, tá deixando o povo assim, tá na cabeça, ó, peraí, peraí, vem, vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Cê tá feio, hein, bica nele, bica nele, fura, cadê a tua cabeça, cabeça do cara, sumiu, que isso, o cara não chama, Nossa senhora, tá a galera, a mulherada vindo, peraí, fio, vem, pisa, bora, 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 Olha lá, moleque, esmaga, beleza, o que tem que pegar aqui, nossa, um patinete, ô, louco, Aí, cê é corredor, ó, 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 calma aí, calma aí, calma aí, que cê é chato, cê é corredor, corredor é rápido, é igual de zumbi lento, vem cá, Bora, culpado, chaco de novo, é rapaz, olha lá, galera, ó, Pareceu uma doida aqui, hein, olha essa katana, galera, que delícia, bora rasgar bucho, maluco, cê tá feio, hein, Aí, que lindo, aí, sai daí, maluco, nossa, doa, ó, até bambiou, aí, galera, ó, o sangue no tapete, ó, foi mal o dono da casa, aí, mas aí, o mundo acabou, desculpe, De onde cê veio, mulher? Cracolândia, vai, uou, coisa linda, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó, Mano, o vídeo vai ser banido, tá bem fedor, aí, pera aí, deita, deita, deita aí, deita aí, Olha o cara, véi, do nada, olha lá, olha lá, olha lá, o olho malangando, véi, olha que top, aí, aí, olha lá, mano, Você é um policial do bueiro? Que isso? Ah, cracuda, calma aí, pô, fura a bunda dela, Pra deixar ela bem mansa Vai, 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 ó, 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 cutucou o olho, cutucou o olho com a faca, cala, aí, Então, a missão é aqui, mano, não tô achando a chave, cadê, aqui, ó, tava no lixo, ué, ué, caramba, Sai da mão de mim, meu irmão, Sai da aí, mano, Nossa, 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 Homem, quer entrar? Vem cá Ixi, querendo morder? Ela é muito safadora Vou passar a faca no teu cara, hein Mano, vou um olho aqui, peraí, peraí Vem Afoba não, fia Faleceu Vamos entrar aqui, galera Olha a casinha que eu vou entrar, olha a casinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso aqui? Ih, olha lá, rapaz Ah, zumbi de biquíni Ih, chegou o gordinho, tetinha Peraí, peraí, peraí Cai na piscina aqui, velho Vai, gordinho O bicho voou Mas é feio, hein Vai ter um corpo maneiro Olha lá, rapaz Olha, embalangou o negócio ali, hein Vai, vai, vai Tá aqui, eita Olha lá, olha lá Tá moscando? Aí, galera, asgarro Já era Nossa senhora Toda torta descabelada Peraí, vai com calma aí Vai com calma aí Vai com calma aí Maluco, me deu a mão na cara Peraí, peraí, peraí Ó, galera Isso aqui é uma isca Explode Aê, mano Explode isso Esvaziamento da Cracolândia Ah, chave do cofre Pô, escandalosa Peraí, peraí Pega ela, pega ela Nossa Pega essa peça aí É aqui, ó Boa Tá porra Vem, vem, vem Vem, vem Vem Vai Deixa louco Caraca, muito foda Ô, Cracuda fedida Que você quer Cachofa Tá totalmente podre Fedorenta Carnicenta Cadê essa bateria? Onde é que tá essa bateria aí? Aê Olha aí a peça aí Bota aqui É, abri o portão Mas eu vou morrer aí, mano Eu sou louco Aí, galera Vou entrar na casa, hein A mansão de Beverly Hills, ó Ó o sofazinho O tamanhozinho do sofazinho Que isso, um pau? Ah, pau murcho Não quero pegar no pau, não Ixi, galera Ó, ó Mano, a bombadona, véi Que isso? Que que é isso? É menina? Mas, galera Não travecão bombado aqui Pera, pera, pera Mano, ele é forte, ó Ó o tamanho do maluco Todo mundo sabe Que isso aí não é músculo É bomba Vou dar um choque nele aqui, ó Pera, vai, vai Choque, vai É muito forte Caramba, tanque, hein Pera aí Toma Catando nele Vai Ó Vai pra lá Ô, louco É verão É verão o ano todo Vem, cumpadre Joga a bateria É agora, hein Ó Fura a teta Vai Ah, mano Vai O braço saiu O braço saiu Tem que sair a cabeça Aê, galera Você não é tão bom assim É um demônio Ô, maluco militar Que que é? Cheio de mosca fedendo Vambora Vamos fazer um esquema aqui, ó Vai lá, vai lá Isso, vai lá, vai lá Esqueceu o boné, hein Junta aí, junta aí, junta aí, junta aí Isso, cheira Come, véi Ó, lá, lá, lá Ê, maluco Cambada Ê, fiquei muito Ó, dó Batiu, hein, irmão Ó Só olha a garagem Olha a garagem Olha a garagem, galera Olha lá Meu Deus do céu Calma, 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 calma Vou quebrar todo mundo no pau Ó o bombado sem braço, véi Sai Bica não, grandão Vem, grandão E você, vai Vai Isso Ah, grandão Vou te pegar agora Corta ele Corta ele Morre E você Calma Tira, caralho Tá bom Olha o coquinho voando Tem que fechar o portão, mano Vem Pega ele, pega ele Dá nele E arrebenta, cara Ô, grandão Ô, grandão Vem aqui, vem aqui Isso aqui é ácido, ó Ué O cara nem liga, véi Ai, fi Nossa Ô, fedida O que você quer? Ai, galera Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, ó Volta Vai pra lá Caraca, voou Ó o cara levantando aqui Ó, maluco Bora, vai Atrai eles Essa parada verde é ácido Vai lá, vai lá Ai, ai Ai, mano Olha o outro que é sem pele aqui, ó Ó, morro Vai no ácido lá Vai lá, fi Vai lá, mandei você e você vai Nunca não Vem, vem Vai tomar uma pasada, hein Tem outra aqui Ó o sapato cortou no meio Caraca Caraca Calma aí, policial Nossa, não tem nem braço aqui, ó Volta Ó, ela despencou Não tem nem braço pra segurar Vai tomar na cabecinha Toma Ih, é maluco Bora, liga Ó lá, tá vindo a cambada A cambada de trouxa vindo, ó Bora, meu Tem gente consumindo drogas o tempo todo Quem quer ser o trucutado? Eita, mano Choque comendo E olha a calcinha, calcinha velha dela, ó Que nojo Vem Aê Pera aí, morena Pera, morena Vai lá, morena Sai Outro também foi Eu não tô brincando E essa banha balangando, hein, gordinha Calma, calma Calma Vou te pegar agora Chuta ela Voadora E morreu Ó o ferro na nuca Calma Calma Sai Eu vou dar choque What the fuck Pega ele Eu não Nossa Lá, 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 lá Ó o maxilar balangando Ó, tá sentado o zumbizinho, ó Nossa Pera aí Calma Sai daí, feiosa Fica com os olhos vermelhos O que que foi? Pinga Toma na beça Ficou até cambaleando a doida Olha essa vista Los Angeles Los Angeles Estados Unidos Ah, sai Sai, caramba Ó, ó Ó o canão Nossa, galera Olha lá Nossa Nossa Olha como é que ela caiu Eu vou dar isso aí, galera Trouxe aqui o do Diário de 2 Mano, o jogo tá muito bom, cara O zumbi vem assim, ó Fatia, se enfia o ferro lá Doideira Levanta isso aí, galera Tanto dia Falou Falou, mano